A audiência pública teve como objetivo debater dois projetos de lei relativos à educação. Ambas as matérias já estão em análise pelas comissões permanentes da Câmara. Dois temas voltados para a educação, temas importantes. Um, com relação à evasão escolar. Infelizmente, num período de pandemia, tantos alunos, as famílias, muitas vezes as escolas, por diversos motivos, muitos alunos acabaram saindo das escolas. Isso é algo que nos preocupa. Então, esse projeto tem o objetivo de incentivar, trazer mecanismos para que as escolas, esses alunos que hoje estão fora, possam voltar para as escolas. E um outro projeto é a garantia ao acesso à internet. Outro tema também, outra ferramenta que foi muito importante nesse período de pandemia, que é o acesso à internet. E, nesse sentido, acho que essas políticas públicas, elas vêm fortalecer a educação aqui do nosso município e a Câmara Municipal contribuindo através dessas políticas públicas. Um dos projetos debatidos durante a audiência é de autoria do vereador Kleber Silva e trata sobre a questão da evasão escolar. Detectamos aí um volume de 244 mil crianças em abandono escolar, em evasão escolar no Brasil. E essa situação me preocupa muito, Pedro. Onde veio aí a casar com um projeto aprovado pelo Partido Novo em São Paulo, que trouxemos para essa cidade, colocamos aqui em pauta na Câmara Municipal de Posses e estamos hoje tentando aprovar esse projeto para ajudar nossas crianças, melhorar a qualidade, tanto no ensino quanto a participação das crianças, para que eles se sintam mais enganjados e que queiram estar presentes dentro da escola. Já o outro projeto é de autoria do Executivo e trata da garantia de acesso à internet com fins educacionais para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cujas famílias estejam inscritas no CAD único. Isso fez muita falta durante as aulas presenciais, as aulas híbridas, né? Porque havia aluno que não tinha condição, ou então às vezes tinha um celular em casa, esperava a mãe chegar para trabalhar com aquele equipamento. Agora eu acho que vai ser muito bom e na realidade a internet é um meio de ensino hoje. Essa geração é tecnológica e isso vai ser muito importante para todas as nossas crianças e os nossos adolescentes. Esse último projeto teve início aqui mesmo no Legislativo, através de um anteprojeto de lei que foi assinado pelos 15 vereadores. Foi enviado para o prefeito e agora ele retornou para a Câmara Municipal no formato de projeto de lei, então já sinaliza a preocupação da Câmara e já sinaliza, claro, por uma aprovação. Então nós iremos hoje tratar isso em audiência pública, ouvindo também a Secretaria de Educação, os envolvidos, para que a gente possa aprimorar o projeto e o quanto antes ir ao plenário para a votação. Obrigado. Obrigado.